Uma empresa faz uma aplicação no valor de um milhão de reais em um fundo que remunera a uma taxa de 1% ao mês no regime de juros compostos. Após dois anos, a empresa resgatou o dinheiro, pagando exatamente duas taxas, ambas aplicadas sobre os juros da operação, sendo elas 15% de imposto e 10% de taxa de performance. Considerando que para os cálculos 1.01 elevado a 24 é 1.27, o valor mais próximo da rentabilidade líquida, já descontadas as taxas da operação, em reais é igual. Então, agora, família, mudou o modelo, né? Estamos diante de uma questão de juros compostos. E para resolver essa questão de juros compostos, nós vamos utilizar a fórmula. Só que agora nós vamos utilizar a fórmula dos juros compostos. Então, qual seria a fórmula dos juros compostos através do método MPP? Montante é igual ao capital vezes o fator elevado ao tempo. Montante é igual ao capital vezes o fator elevado ao tempo. Então, esse f aqui, ele é chamado de fator de correção, tá? É através dele que nós corrigimos o dinheiro no tempo. Beleza? E como é que a gente encontra esse fator? Para encontrar o fator, nós precisamos da taxa. O fator é 100 mais a taxa e volta a duas casas. Repete aí na sua casa, né? Até rimou, né? Repete aí. Vamos lá. 100 mais a taxa e volta a duas casas. 100 mais a taxa e volta a duas casas. Escrevi aqui para você. 100 mais a taxa e volta a duas casas. Então, olha como é fácil. Fator da taxa de 1%. Você nunca viu isso em lugar nenhum, tá? Quem fizer dessa forma, porque está copiando aqui. Tem um montão copiando a gente por aí, tá? Isso aqui é exclusivo para alunos do grupo dos 5%. Quem já estudou matemática financeira, está vendo que isso aqui é exclusivo. Então, você nunca viu isso. Por quê? Eu deixo para passar para a forma decimal, que será usada na fórmula, no final. Então, fica muito mais fácil. 100 mais a taxa e volta a duas casas. Vamos lá. 100 mais a taxa. Vai ficar 100 mais 1. Quanto é que dá 100 mais 1? Quanto é que dá 100 mais 1? 101. Só que na fórmula, eu não boto a forma centenzimal, né? Eu não boto 101 na fórmula. Eu coloco a forma o quê? Decimal. Então, por isso que eu criei aqui o bizu. 100 mais a taxa e volta a duas casas. Então, voltando aqui duas casas, ficaríamos com 1,01. 1,01. Então, fica muito mais fácil, né? De você calcular. Por exemplo, se a taxa fosse de 2%, né? Seria 100 mais 2. Vai dar quanto? 102. Voltando duas casas, daria 1,02. Né? 100 mais 23. A taxa de 23%. Seria 100 mais 23. Daria 123. Voltando duas casas. Aí, você faz até, né? De cabeça. Por quê? Já robotizou. Porque você já sabe. 100 mais a taxa e volta duas casas. Aí, ficou, né? Ficou lindo. Por quê? É só jogar na fórmula. Montante vai ser igual ao capital, que é 1 milhão. Capital que foi aplicado, 1 milhão. Vezes o fator 1,01 elevado ao tempo. Aí, vamos lá. Dois anos, ó. Eu tenho que passar para meses. Por que que eu tenho que passar para meses? Né? Porque a taxa e o tempo devem estar na mesma unidade. Então, dois anos tem o quê? 24 meses. Então, ficou, né? 1,01 elevado a 24. Aí, filhão, um abraço. Um abraço. Por quê? O aluno agoniado, ele vai querer meter a mão nisso aqui, ó. Ele vai querer fazer essa conta aqui. Só que 1,01 elevado a 24, a questão já te deu esse valor. Então, sempre que o período for muito longo, a questão vai te dar o valor. Então, 1,01 elevado a 24 é a mesma coisa que 1,27. 1,27. Aí, você vai lembrar do bisu do tio Marcão, que também é exclusivo para os nossos alunos. Só que eu estou te dando uma colher de chá. Tem muita coisa que é só para aluno, né? Mas aqui eu estou te dando uma colher de chá, para você levar para a vida. Tá? Casas decimais. Bota isso na tua cabeça. Casas decimais são eliminadores de zeros. Tá? A vírgula e o zero de se odeiam. Então, já bota isso na tua cabeça. Duas casas. Eu tenho aqui duas casas. Então, eu posso eliminar dois zeros. Se tivesse três casas. Três zeros. E assim sucessivamente. Então, são eliminadores de zeros. Então, duas casas. Dois zeros. Pou, pou. Aí, vai ficar ali. Montante é igual a 10.000 vezes 127. Isso aí vai dar quanto? 1.000.000. 1.270.000 10.000 vezes 127.000 Vai dar 1.270.000 Legal? Então, família. Tá aí. Achamos o montante. Só que acabou a questão aqui. Não. Ele quer saber a rentabilidade líquida. Ou seja, qual foi o rendimento desse investimento. Por quê? Eu tenho que tirar as custas. Eu vou chamar aqui de custas. Então, essa aplicação, ela teve um custo. E quais foram esses custos? Tem o imposto, que é 15%. E a taxa de performance. Só que essas custas são retiradas sobre os juros da operação. Então, vamos lá. Qual foi o juros dessa operação? Pô, ele investiu 1.000.000. 1.000.000. E ganhou 1.270.000. Então, vamos lá. Deixa eu até apagar aqui. Deixa eu sair daqui para ter espaço. Ele investiu 1.000.000. E ganhou 1.270.000. Então, qual foi o juros dessa operação? Qual foi a rentabilidade dele? 2.000.000. Só que desses 2.000.000, eu tenho que tirar as custas. Ou seja, as taxas. Uma de 15% e outra de 10%. Então, se eu somar aqui, 15 mais 10%, vai dar 25%. Então, está aqui. As custas. Vai ser 25% Dê 270.000.000. 25% de qualquer valor É a mesma coisa que você pegar o valor e dividir por 4. Então, se eu dividir 240.000 por 4, Isso aí vai dar 67.500.000. Então, família. Você teve um rendimento, uma rentabilidade de 270.000.000. Só que você tem que pagar as custas. Você tem que pagar as taxas. Então, de custas, de taxas, você pagou 67.500.000. Então, qual foi o seu rendimento líquido? Qual foi a sua rentabilidade líquida? Vai ser 270.000.000. Menos 67.500.000. Então, a sua rentabilidade líquida, vou colocar aqui em cima, foi de 202.500.000. Olhando ali as opções, gabarito, letra C. Marca o V da vitória e vai ser feliz. Legal? Então, gabarito seria a letra C. Aí, a Cristiane perguntou ali, como chegou no 1.27? Como chegou no 1.27? É aí que eu falo, não segue o método. Porque método dos 50, já está aqui, sublinhado. 1.27 é o valor aproximado dessa potência aqui. Então, isso aqui, eu não calculei. Eu não fiz esse cálculo. O problema me deu essa informação. Eu só substituí. Legal? O problema me deu essa informação. Legal? Então, é isso, família. Gabarito, letra C. Está aqui, ó. Matricule-se agora mesmo no nosso curso. Porque vai sair esse edital a qualquer momento. E, cara, a matemática financeira, ela vai ser o divisor de águas desse concurso. Tá? A matemática financeira, como sempre na área bancária, é o divisor de águas. É o que vai ditar ali, ó. Quem vai ser aprovado e quem vai ser reprovado. E se você não antecipar, Ah, Marcão, vou comprar o curso faltando uma semana. Vamos orar por você. Olha o que nós oferecemos nesse curso, cara. É para você gabaritar, ó. Você vai levar um curso de matemática básica. Um curso de matemática financeira. Novidade. Você vai levar um curso de português. De língua portuguesa. Tudo focado na Cisgrã Rio. Você vai levar o suporte ao aluno. Você vai poder tirar suas dúvidas. Então, lá você vai ter uma central de dúvidas. Você não está sozinho. Nós estamos juntos. E misturados. Você vai ter um local para tirar sua dúvida. E você ainda vai levar quatro bônus exclusivos. Você vai levar um curso específico de probabilidade estatística. Que caiu no último concurso. Você vai levar um sexe de matemática. Que é um curso de exercício. Um sexe Cisgrã Rio de português. E um cronograma de estudos. É isso aí. E um cronograma de estudos. Se você somar tudo isso, realmente vai dar um valor absurdo. 1.736. Mas hoje, você vai levar tudo isso por apenas 12 de 40,98. Menos que uma pizza no final de semana. Ou 3,97. A vista. Legal? Então, esse é o curso que vai te aprovar. Pode comprar outros cursos por aí. Tem curso na internet que eu já vi. Até de 50, de 10 reais. Pode comprar. Que você vai voltar para cá. Não vai adiantar de nada. Você não vai ter esse método aqui. Um método que vem aprovando. milhares e milhares de alunos. Então, isso você só vai ter aqui. E tudo isso tem um preço. E o preço, na minha opinião, está bem acessível. Pela qualidade que você vai levar. O que você vai levar para a sua casa.